Gente, a TV Irassemi está nesse momento na cidade de Alto Santo. Viemos aqui para falar um pouquinho com esse ilustre filho de Alto Santo, que na verdade foi o vencedor, foi o campeão de votos nessas eleições de 2020. Joeni, eu até gostaria de saber um pouquinho, certo? A gente conhece muito bem a história dessa família, uma família muito querida aqui na nossa região. Mas Joeni, como surgiu a ideia de ser prefeito de Alto Santo? A ideia é assim, a gente vive aqui, trabalhando aqui com a Sápica, aqui em Alto Santo, e já estava com três eleições que a gente apoiava, que a gente estava sempre dentro da política, e daí foi que a gente viu esses quatro anos, o Alto Santo meio parado, a gestão, e daí a gente teve essa iniciativa de ir para a frente, a frente do combate. Na verdade, isso partiu dessa situação. Para você, como é que foi a Alto Santo? Com essa situação, merecia algo novo. E na verdade, o sonho de quem é filho da cidade, que é ver a cidade desenvolver, né? Claro. Aqui a gente está há 20 anos construindo aqui, sem parar aqui no Alto Santo, e deixando de investir em São Paulo, em outra cidade maior, para investir aqui no Alto Santo, e a gente viu esses quatro anos, não foi construído nada, não o calçamento, o asfalto, entendeu? E diante disso, a gente teve essa atitude de ir para a frente dessa luta. Eu digo que foi por duas situações. Por um lado, a má gestão da nossa prefeita, que foram quatro anos de um trabalho muito fraco, né? E por outro lado, o trabalho que a gente tem feito aqui, eu, meu irmão, meus filhos, minha família, é aqui pelo Alto Santo, que a gente tem desenvolvido, né? De empregos, de construção, de estar sempre lutando aqui pelo Alto Santo melhor. Jardim, a gente percebe que você tem um grande sonho, de ver isso aqui, certo? Ser polo. E a gente percebe que, a gente já vê hoje, quando a gente vem de Iracenha para Alto Santo, já vê ali um grande sonho seu. Na verdade, que vai proporcionar mais emprego, mais mudança de vida para esse povo daqui, né? Com certeza. Esse é meu desafio. E com fé em Deus, sou um homem de desafio a vida toda. E com fé em Deus, vou conseguir, eu vou lutar aqui com todas as minhas forças para poder colocar o Alto Santo num patamar bem melhor. O que você pode falar também, assim, de sonhos que você vê para a sua terra? Além de emprego, que a gente sabe, o pessoal precisa muito de emprego, a população. E qual vai ser o maior sonho aqui para essa cidade, que é seu xodó? É de um hospital novo, né? Que atenda bem a população, com exames, com parto, com cirurgia. A minha cidade toda asfaltada, entendeu? O saneamento básico também, sem ter esgotos a céu aberto, entendeu? Tem as escolas funcionando bem, nas localidades, em todos os lugares. E também água nas localidades, porque eu andei durante esses 60 dias e vi a grande necessidade de água nas localidades. Teve localidades aí que as pessoas me falaram que se pelo menos eu colocasse água, jamais deixaria de votar em mim, entendeu? Eu vou e eu vejo com a necessidade muito grande, na maioria das localidades, a falta de água. E é uma das coisas que eu vou lutar. Alto Santo aqui tem muita água boa. Através das adutoras, vamos colocar água nas localidades para todo mundo ter uma água boa. E o que você poderia hoje comentar com a gente aqui de agradecimento? É 2.476 votos de maioria, gente. É muito voto. Na verdade, eu não sei se na história de Alto Santo já aconteceu. Tem outra ou não? Foi a maior diferença, né? Teve outra grande aqui, outra vitória. Foi na primeira vez que o Adelmo foi... Depois de eleito, a primeira reeleição dele teve dois trezentos e poucos, né? Que foi uma grande também contra o Maninho. Mas essa hoje, essa de agora bateu o recorde. Foi a maior, eu fui o candidato mais votado na história do Alto Santo. Seis mil e duzentos e poucos votos. Na verdade, você acredita que a partir de agora essa responsabilidade é grande para, na verdade, agradecer todo o reconhecimento do povo e depositar tudo isso na confiança desse amigo que, na verdade, só quer o bem dessa cidade, né? Joani? É, a responsabilidade é grande, mas na minha vida toda foi de responsabilidade. E, como eu falei aqui, gosto de desafio. e é uma coisa que eu vou lutar com muito amor. A minha vaidade, a minha vontade, tudo que eu tenho de força está direcionada para fazer aqui uma gestão muito boa aqui pelo Alto Santo. E, confiando em Deus, não vou decepcionar os meus eleitores, os meus conterrâneos de Alto Santo. E o que você pode hoje falar para essas pessoas que lhe deram esse voto de confiança? Você quer deixar um agradecimento? Quer comentar alguma coisa? É, sem dúvida. Agradecimento toda hora, toda vida. Muita gratidão pela... Jamais serei ingrato pelos meus conterrâneos, porque eles votaram em mim, acreditaram, depositaram esse voto de confiança. E eu agradeço demais, porque é uma vontade muito grande que eu tenho de trabalhar aqui pela minha cidade, pela minha terra. É como eu falei quando eu estava na campanha, que eu precisava de uma oportunidade. Depois vai ser o meu trabalho. E, graças a Deus, essa oportunidade, primeiramente por Deus e depois pelo povo de Alto Santo. Muito obrigado a todos. Essa pandemia, essa pandemia que nós tivemos uma eleição totalmente diferente, você acha que ajudou? Ela... Como é que ela foi pra você? Esteve aí... Numa campanha totalmente diferente das outras? É... Foi uma campanha diferente, mas, assim, na vida, a gente, usando com inteligência, sempre dá pra tirar proveito de tudo na vida. Mesmo nas dificuldades. Então, assim, foi muito boa. Foi uma campanha, assim, andando de casa em casa. não teve reuniões, assim, comissos, né, diante de multidões, mas foi uma... Foi muito boa, andando de casa a casa, conversando com cada pessoa, ouvindo as dificuldades, fazendo amizades, é... Revendo pessoas que a gente fazia tempo que não via. Enfim, foi muito boa. Foi muito boa. Estou muito feliz. Foi... Foi tudo coisas que eu tinha vontade de fazer e que deram certo e eu só tenho a agradecer a Deus e as pessoas. Eu queria que você também deixasse um recado pra gente aqui hoje, nessa nossa entrevista. É... Qual o seu primeiro projeto? Qual a sua primeira... É... Qual o seu primeiro sonho que você quer fazer aqui na cidade de Alto Santo? Como gestou? Tem muitos, né? Aqui no Alto Santo tem muitos. Tá... Tá muito tempo parado o nosso Alto Santo sem fazer... Sem fazer nada de... Assim, de grandioso pra nossa cidade. Eu tenho muitos planos. Mas eu quero deixar pra falar isso. Primeiro, quero ver, né? Quero ver as contas. Quero correr atrás de arrecadar dinheiro aqui pra... Pro município. É... Agora, em dezembro mesmo, já vou pra Brasília tentar recursos pra gente começar com tudo. Tem outras ideias aí pra gente trazer dinheiro. Porque, entendeu? Pra poder a gente fazer vários projetos. Eu quero... Eu quero que... Eu sempre... Tô há 20 anos aqui no Alto Santo construindo. Mas vou parar com as construções minhas. Vou me dedicar só a construções do Alto Santo. É... Como eu falei, ajeitar asfalto, calçamentos, esgoto, é... Avenidas que nem é aqui pro Tibolo. Entendeu? Tem muitos... o hospital, a saúde, é... Ajeitar escolas, tudo... O esporte. É onde eu vou... A gente vai ver as necessidades do nosso município e lutar por elas para melhorar. Você esperava essa maioria ou você acreditava que pudesse mais? Não, eu... Eu sempre acreditei mais ou menos nessa... Através das pesquisas, Através das andadas aí, das andanças, conversando com as pessoas, sendo muito bem aceito nas casas. a gente tinha uma noção que era mais ou menos em torno disso. Essas pesquisas a gente fez em fevereiro, já era nesse sentido. Fizemos em maio, fizemos em julho, sempre nessa mesma quantia. Aqui agora, nesses últimos meses, fizemos umas duas, três pesquisas. Fazia pesquisa toda semana de caixinha, sempre batiam, tudo foi dentro das expectativas. Então, gente, a TV Irassema hoje aqui batendo papo com o nosso prefeito eleito aqui da cidade de Alto Santo, Joani, na verdade, tem grandes sonhos para essa cidade. Esteve conosco na TV Irassema, sendo entrevistado pelo Diasis, e está aqui hoje agradecendo a todo o povo, né? E dizer para o povo de Alto Santo que Alto Santo está entregue em boas mãos, né, Joani? Confiando em Deus, é um desafio que eu assumo com total responsabilidade, com total vontade, de fazer, de mostrar, apesar das dificuldades que todo mundo sabe que o dinheiro é pouco, principalmente quando a gente está com uma cidade, um município que nem está o nosso, todo parado, todo atrasado, é, mas tenho certeza e confiança em Deus que mostrarei uma administração diferente no sentido positivo, muito que confiando em Deus vai ser muito boa. Sempre na minha vida foi assim, de desafio e sempre o desafio vencido. E tenho confiança em Deus que não vai ser diferente aqui no Alto Santo, nesse novo desafio, que é um dos maiores desafios que eu vou fazer e com toda a vontade do mundo de fazer uma administração muito boa pelo nosso Alto Santo. Joani, certo, e vamos continuar a nossa andança mostrando os novos prefeitos que vão assumir, certo, a nossa região. e vamos lá.